Em minha preocupação com o avanço dos casos de dengue, o Paraná recebeu hoje o primeiro lote de vacinas contra a doença. Mas a quantidade é insuficiente para atender todos os municípios onde o cenário da doença é mais preocupante. O primeiro lote com 35.025 doses do imunizante contra a dengue foi enviado pelo Ministério da Saúde ao Paraná e vai atender os municípios das regionais de Londrina e Foz do Iguaçu. A aplicação deve iniciar para as crianças de 10 a 11 anos e já se sabe que o número de vacinas será insuficiente. Vale lembrar que só Londrina e Foz do Iguaçu somam mais de 8 mil registros da doença. Nove cidades paranaenses já decretaram situação de emergência por conta das condições epidemiológicas. A Pucarana deverá ser a próxima. O mesmo acontece em Itambé, que tem pouco mais de 6 mil moradores e quase 600 pessoas infectadas. Nem a Pucarana e nem Itambé entraram na lista dos municípios que irão receber as vacinas. As duas filhas da dona Maria já pegaram dengue neste ano. Ela também sentiu na pele os sintomas. Eu mesmo, que eu já peguei a dengue uma vez. Se eu pegar hoje, não sei se eu aguento não. Que eu já peguei uma vez e minha filha passei bem mal. Por causa da alta procura nas unidades de saúde, a Secretaria Municipal de Itambé fez adequações. Nós equipamos a unidade 24 horas para que recebesse somente lá os casos de suspeitas e casos positivos de dengue. Colocamos mais médicos para trabalhar, reforçamos a equipe de enfermagem. Fizemos ofícios, pedimos a antecipação das doses. Mesmo assim, o quantitativo de doses é pequeno. Então, vamos fazer a vacinação acontecer e nós aqui em Curitiba vamos continuar o trabalho de solicitar mais doses para o Ministério da Saúde. A lista completa com os nomes dos 30 municípios das regionais de saúde de Londrina e Foz do Iguaçu que vão receber a vacina contra a dengue. Você confere acessando o nosso portal rique.com.br E olha só isso. E olha só isso.